Alguém me ajuda, eu tô preso nessa jala do Venom com os meus filhos! Mulher-Aranha, me ajude, amor! Vai, mete, mete bolacha nele! Vai pra Rata Naba! Pronto, matou o Venom! E agora, amor, shibala e shibalaim! Essa grade eu tirei! Obrigado! Nossa, amor, eu estava sentindo muito a sua falta! Olha, agora que a gente tá aqui no apartamento do Venom, a gente pode ficar tranquilo! Aham, até deitar e descansar! Olha, que legal! Peraí, deixa eu ver o que tem lá embaixo! Ah! 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 Ah, eu não sei pilotar paraquedas! Ah, amor, não! Ai, você mostra que você é um burro, meu amor! Como você não sabe pilotar um paraquedas? Eu não sei, amor, eu só sei soltar teias! É, isso é verdade, o Homem-Aranha não faz ideia de soltar paraquedas! Ah, fala pra mim! Ah, eu não sei o que você sabe! Tá vendo que aquele cara lá, aqueles dois ali de Chinas? Eles querem ter questões da Rata Naba! Eles são da máfia chinesa! O que tá mexendo no celular acabou de mandar um SMS pro seu chefe da máfia! Ai, meu Deus! Vai, amor, faz a boa! Faz a boa, amor, vai! Vai, vai, vai! Vai, tá bom! Estolinha de tempo! Pronto! Yes! Ela acabou de dar um presentinho na cachala dele! Ai! Ai, amor, meu Deus, você não parece nenhum ator que faz parkour! É verdade, minha linda! Mas aqui, deixa eu pensar em uma coisa! Eu tive uma super ideia! Eu já sei o que fazer! Eu hoje quero acabar de uma vez por todas com todos os vilões dessa cidade! Então, eu vou colocar todos eles em cima do prédio e vou tacá-los lá de cima num super... Numa super queda livre incrível! Boa sorte! Se você vai ter que... Se você está pensando aqui na minha ajuda, eu não vou te ajudar, não! Porque eu vou ter que trabalhar agora! Então, eu vou ter que derrotar a doutora Olíria Octopus! Uau! Tá bom, então vai lá! Tchau, amor! Tá, amor! Olha o que eu aprendi! Não! Ai, essa doeu! Tá, bom, agora eu devo ir atrás do meu primeiro vilão! Que deve ser o doutor Octopus! Eu vou ter o poder do sol na palma da minha mão! Olha que legal! Isso, peraí! Tá muito quente! Eu vou precisar de uma luvinha! Porque pra eu dar um cover! Porque se eu for mexer aqui, eu vou ficar... Ai, assim! O poder da palma na palma da sala da minha mão! Eu perdi como que fala! Ai, o poder da palma do sol na minha mão! Eu vou continuar me esquentando! Hã? O doutor Octopus tá um pouco diferente! O que tá acontecendo com ele? Hum... Ele tá muito esquisito! Aí, doutor Octopus! Toma o poder do sol aqui, seu marginal! Doutor Octopus, acabe os Octopus! Eu vou te derrotar! Toma! Achaste que estás caído? Doutor, eu não estou caído! Eu vou acabar contigo, com você! Você é muito otário, doutor Octopus! Eu vou te capturar e te jogar de cima do prédio pra acabar de uma vez com Thomas com você! Volta aqui, meu mundo! O poder do sol na palma da minha mão! Ah, toma! Já sei! Eu vou ter que capturar ele numa pokebola! Aqui, calma! Não, 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 não! Pokebola, não! Beyblade, let it rip! Yeah, Biluteteia! Uhul! Galera, como vocês podem ver aqui na tela, agora o Homem-Aranha capturou o Doutor Octopus! E a gente tem que ir atrás dos outros vilões, que são Duende Verde, Venom, Homem de Areia e vários outros! E depois a gente vai jogar todos eles do prédio pro Homem-Aranha deixar a cidade super segura! Vamos lá! Tá, vou pegar a minha moto e agora eu vou atrás do Gringo! Ah, que isso? Eu peguei, eu peguei caminhonete do... Ah, eu peguei caminhonete do Tóquio Tóquio! Ai, meu Deus! Já temos o próximo vilão aqui! Quem é esse? Ai, maldito! Eu vou te pegar! Ah, psst, psst, psst! Homem-Aranha! Homem-Aranha! Eu vou acabar com toda essa cidade! Principalmente com o meu poder do Cactus! Olha o Cactus! Ah! Agora eu vou fugir de você! Ah, bandido! Volta aqui, bandido! Aí, irmão, me empresta o seu carro aí! Eu tenho que fazer uma perseguição aqui, na moral, depois eu devolvo! Volta aqui! Vou salvar a minha filha! Ah! Minha filha não! Uou! Uou! Ah! Nossa, que carro bosta que eu peguei! Aqui! Toma! Ai, não, não! Não, eu tenho que salvar a minha filha Homem-Aranha! Deixa eu salvá-la! Ah! Não! Nunca! Ah, eu vou ter que te prender e te jogar no prédio! Eu vou ter que prender! Ah, aqui! Ah! Pronto, 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 pronto! Ai, carro bicho! Pronto! Minha filha tá me esperando no metrô! Eu vou ter que... Ah! Ah! Yes! Pronto! A areia com fogo vira vidro! Então, eu vou tacar fogo nele! E agora, eu vou tacar a minha pokebola pra capturá-lo! 3, 2, 1 e Beyblade! Let it rip! Galera, mais um super vilão aqui no inventário do Homem-Aranha! Agora é hora de ir pro próximo! Barra! Saindo do metrô! Saindo do metrô! Ah! Ah! Fogo, fogo, fogo! Ah! Venom, onde é fogo? Ah! Aquele ali é o Venom? Ah! Venom, onde é fogo? Venom! Ha! Eu tô Venom! Homem-Aranha! Venom, você é forte! Quer saber o que eu vou fazer? Vou botar um somzinho pra você, Venom! Venom, Venom, Venom! Venom, Venom! Venom, Venom! Aí, otário! Liguei o rodeo aqui no meu celular aqui, ó! Ha! JPL! Ah! Yeah! A fraqueza do Venom! É barulho! Yeah! Ah! 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 Mais um super vilão pro Homem-Aranha capturar! Beyblade! Let it rip! Ah! 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 Você achou que iria pegar a Olivia Octopus e agora eu vou acabar com você! Ai! Não faça isso! Cala a boca, mulher! Se o Homem-Aranha não aparecer aqui em cinco minutos, eu irei... Ai! Ele vai aparecer e vai te encher! Cala a boca! Cala essa boca! Ha! 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 Olha! Senão eu vou te tirar, hein! Ha! 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 O que que tá acontecendo? Ele tá com a minha namorada! A Mulher-Aranha! Tá vendo essa doze? É a doze que vai te derrubar! Se o Homem-Aranha não aparecer! Quer ver? Olha! Olha! Vou ter que bater nele antes dele derrubar ela, hein! Três! Dois! Três! Dois! Toma! Ah! 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 Vou te capturar! Chimbalói! Chimbaléi! Beyblade! Let it rip! Yes! Mais um herói no meu encanto! Oi, amor! Tudo bem? Como é que você tá? Ainda bem que eu te salvei! Ah! Ah! Não! Mulher-Aranha! Não! Mulher-Aranha! Vou ter que te esquentar no ar! Yes! Ela tá bem! Graças a Deus! Eu consegui te salvar antes de cairmos no chão, meu amor! Agora eu tenho que usar todos os vilões e jogá-los lá de cima do Maze Bank! Beleza! Agora eu spawnei todos eles aqui! Eu vou jogar um por um! Vai lá, minha areia! Cai do prédio, seu otário! Tô-toróctopus! Ai, calma aí! Doutoróctopus cai do prédio! Venom, agora é a sua vez! E agora, por último, o Duende Verde! Ah! Ah!